A Pama começou muito rápido, né? Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar 1h40min junto comigo aqui, trazendo muita informação também, porque a gente também tem informação aí da sua comunidade, da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, da Zona Centro-Oeste, todo mundo que mantém esse contato direto conosco. Estamos aqui e estamos a posto esperando pela sua ligação, pela sua foto no nosso WhatsApp, pelo seu vídeo. Por falar nisso, você sabe que o nosso WhatsApp é aquele vídeo espetacular que você fez aí em casa, com a família toda, pra você mandar pro nosso WhatsApp. O que você vai fazer? Vai pegar lá aquela selfie, vai dizer assim, Mãe, beijo! Pai, um beijo! Manda o recado pra gente pelo nosso WhatsApp e a gente vai colocar aqui no nosso programa da comunidade. Como é, Alisson? Tem que ser deitado, né? É, tem que filmar. Presta atenção, segura aí, olha. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou fazer aqui o vídeo aqui pra você, aqui do meu celular, porque meu celular fica aqui conectado comigo, né? Vai fazer assim, viu, gente? Olha. Tá vendo assim? Tem que tá deitadinho, olha. O celular tem que tá deitadinho, tá? Então vou gravar aqui, ó. Mãe! Mãe, um beijo! Pai, beijo! Beijo, peixe, o coração explode meu, da filha de vocês predileta, coisa mais linda desse mundo. Beijo pra vocês, tá? Pronto, deitado assim, tá? Aí se você, de repente, quiser fazer com mais alguém, pode vir aqui com o Abdu Razak Rawash, ó. Oi, Abdu! Nós estamos vendo pelo programa, tá? Não fala nada não, tá? Se comporta, tá bom? Oi! Aí eu tô ensinando o pessoal de casa a poder fazer a gravação pra mandar pro nosso WhatsApp. As pessoas não precisam deitar, é só o celular que tem que ficar deitadinho, tá bom? Beijo. Quer mandar beijo pra alguém? Pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Tá sol? Tá sol. Beijo, tá sol? A dona Sadie. A dona Sadie Rawash. E também pro Paisão, pro seu Calério. Manda beijo pro Júnior. Com o Calério de Júnior. Pra todo mundo. Um beijo. Um beijo pro seu Sorrelli também. Sorrelli pro Otávio. Manda pro seu Otávio. Pro teu primo. Primo, beijo, primo. Beijo. Mais alguém? Deixa eu perceber que nós estamos... A gente tá com a mesma cor, porque a gente tem sintonia, que a gente já se conhece há muito tempo. Não fala quanto. E a gente fica... É, deixa pra lá, tá bom? Beijo. Beijo. Viu? Então é assim que você vai ter que fazer, viu? Esse aqui eu vou dar stop e vou mandar no nosso WhatsApp. E o nosso querido diretor de hoje, que é o Alisson Moda, tá dizendo aqui que além disso, também tem que mandar o nome e o bairro. Nesse momento eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mandar no nosso WhatsApp. 991-537-959. Vou mandar. O Alisson vai receber lá e vai colocar aqui o vídeo, tá, minha gente? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Rui. Vou botar aqui no lugar, ó. Alguém pega aqui meu celular pra mandar pro telefone? Vem cá, vem, pega aqui. O que é que é assim, gente? Ao vivo não dá, né? O pacote de dados tá meio lento, vai demorar aqui um tempão, é que eu não vou conseguir mandar. Então é assim que você tem que fazer. Ok. Nosso telefone pra contato é o 3307-3951, 3307-3952, que é onde você faz a sua denúncia. Agora, se você que tá aí do outro lado quer... Vou fazer logo tudo do Agora Premiado, então, tá? Inclusive o nosso Sazônceme. Se você quer ganhar uma torta... Cadê o gosto da torta? Cadê o gosto dessa torta? Peraí, deixa eu pegar. Não tem o gosto da torta, né, minha gente? O que será que essa torta é de quê, hein? Torta de morango. Essa aqui é uma torta de morango lá da vovó Tereza, tá? Vamos pegar aqui, né, a caixinha, que a gente tem que fazer o serviço completo. Vamos lá. Tá aqui. Oi. Olha. Seguinte, gente. Vamos lá. Isso. Pronto. Tá bom aqui? Beleza. Olha só. Nós temos aqui o nosso bolo da vovó Tereza. Programar ao vivo. Eu pedi pra colocarem aqui, não deu certo. A pessoa faz o que eu peço. E às vezes a gente pede coisa errada e aí deu nisso, né? Como Ivan não viu, porque Ivan não faz nada do que eu peço. Ivan só faz o que ele quer. Chega, tá suado. Olha aqui, olha, o senho de valsa. Tá vendo aqui o senho de valsa suadinho aqui? Gelada essa torta pra você que tá aí do outro lado. Essa torta é torta do bolo da vovó Tereza. Viu? O que você vai fazer pra você poder ganhar? Foi o telefone aqui do Agora Premiado, Vanessa. 3307-3950. 3307-3950 é o nosso telefone pra o Agora Premiado. Quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. Tá tão treinado esse menino. Bolo da vovó Tereza. O bolo da vovó Tereza tem lá no Parque das Laranjeiras e também no Parque 10. O bolo da vovó Tereza faz bolos assim, deliciosos, lá com o seu Salustiano e com a dona Verônica. Olha, papito! Aquele bolo de limão é uma delícia também, viu? Esse aqui eu ainda não experimentei não, viu? Mas eu tenho certeza que é delícia. Pra você poder ganhar o bolo da vovó Tereza, sabe que tem que ligar 3307-3950. O 3307-3950 é o nosso telefone só pra promoção, só pro nosso Agora Premiado. Fique esperto aí, tá? Daqui a pouco a gente tem entrega pra fazer aqui duas gatinhas que estão... Mostra as duas gatinhas ali, Ruth. Dá um oi aí, pessoal. Oi, pessoal! Aquela de lá é a da Sinete, né, da Sinete? É da Sinete, que é a ganhadora da cesta Sazon, porque ela cozinha com temperos Sazon. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a cesta dela e vai conversar com ela aqui direitinho. Tá, da Sinete? E a amiga também tá aqui pra poder aparecer, que as duas querem aparecer bem muito. É da Sinete. E o Alisson... Tá me dirigindo. Mostra a bolsaridade, mostra não. Depois a gente fala com a bolsaridade, que o menino tá uma bolsaridade. Esse menino não tá prestando, não. 11 horas e 2 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos pros destaques de hoje. A gente vai trazer pra você os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Preparado com todo o capricho pra você. Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos trazer aí quais são as informações dos nossos destaques de hoje. Presta atenção, porque são 11 horas e 2 minutinhos. E a gente já traz a situação das duas advogadas. Duas advogadas são detidas, né? Por algumas horas, por suspeita ali de terem entregue dinheiro pro preso. Depois disseram que não entregou o dinheiro. Tá uma confusão aí. As duas foram liberadas. E sob a promessa de... E sob a promessa aí de... Serem próximo da justiça, né? Processar o Estado por causa da atuação com as advogadas ali. Que as advogadas disseram que não. Que não estavam entregando dinheiro. Estavam recebendo o dinheiro do preso. O preso queria pagar, né? E as advogadas não receberam. Eles queriam pagar as duas advogadas, honorários jurídicos. E elas não receberam. A gente vai trazer esse destaque pra você daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade. A gente também vai trazer pra você o terror. De novo, instalado nas redes sociais. Supostas mensagens de organizações criminosas da cidade estão circulando e causando pânico na população. Gente, muita calma nessa hora. Porque, às vezes, não é nem... Não tem nada a ver com crime. É só a pessoa de má fé que tá botando essas mensagens aí na internet. E estão causando aí a maior dilema, a maior confusão aí. Então vamos ficar calmos porque não é também pra essa coisa toda, não. Vamos trazer também os destaques dos motoristas e cobradores. Os rodoviários suspendem a greve que iria acontecer na próxima segunda-feira. E o novo valor da passagem de ônibus será divulgado nos próximos dias. Não teve jeito de segurar o preço da passagem de ônibus. A passagem vai aumentar. Parece que vai aumentar. Foi condição pra poder... Os empresários terem mais renda pra poder pagar o dissídio coletivo, né? Que determinou um ajuste salarial dos cobradores e motoristas. E esse dissídio ainda não havia sido aplicado. E essa que foi a grande confusão. Que gerou, inclusive, uma paralisação na segunda-feira passada de 100% da frota de ônibus. Vamos trazer pra você direitinho aí como é que ficou, afinal de contas, essa discussão. E, principalmente, o aumento da passagem de ônibus. Que parece que não vai ter pra onde correr. Vai ter que acontecer mesmo. A gente também vai trazer informações sobre o ex-prefeito de Coaria, Adail Pinheiro. Ele é liberado por indulto presidencial. Indulto é um decreto do presidente da República, que é expedido ali na época de Natal, pra poder liberar presos que se enquadrem em determinados requisitos. Quem dá o indulto é o presidente. O juiz da vara de execuções penais tem que obedecer. É importante eu dizer isso assim, bem devagar, porque tem muitos sites aí na internet que estão dizendo que o juiz da vara de execuções penais perdoou a pena do ex-prefeito Adail Pinheiro. Não tem nada disso. O juiz não pode perdoar pena. O juiz tem que obedecer ao decreto presidencial e expedir o alvará de soltura. Ele não tem pra onde correr, não. Então, entendeu? A gente vai explicar isso direitinho, vai conversar isso direitinho. O Cristiano Loureiro disse aqui, foi Papai Noel? Foi, Cris. Todo mês de dezembro, o presidente da República se veste de Papai Noel e concede esse presente que é o maior de todos os presentes, que é a liberdade, né? E aí concede pra essas pessoas, pra esses presos de justiça, que se enquadram em determinados critérios, que são os critérios do indulto natalino que acontece todos os anos. Vamos explicar isso direitinho no decorrer do programa. Tem mais. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e membros do Ministério da Justiça e Cidadania seguem visitas, seguem visitando os presídios da capital. Ontem a nossa equipe de reportagem acompanhou essas visitas e hoje continua acompanhando. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, ligado aqui no programa da comunidade, vai saber direitinho como é que está essa situação toda. Com essas imagens que você está vendo agora, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não.